Seguimos com notícias aqui da nossa cidade de Piuí e também notícias relacionadas ao trânsito. Três veículos se envolveram em um acidente no cruzamento das ruas Floriano Peixoto e Severo Veloso, no bairro Bela Vista, aqui na cidade de Piuí. De acordo com a polícia militar, o acidente ocorreu quando um motorista de um Fiat Palio Weekend tentava socorrer o seu cunhado, que estava sofrendo uma convulsão. O motorista relatou que ao se aproximar do cruzamento, ele tentou frear, mas o carro derrapou devido à terra na pista, o que levou a uma batida em outro Fiat Palio. Esse choque fez com que o segundo carro atingisse um Fiat Uno, que se encontrava na rua Severo Veloso. O corpo de bombeiros foi acionado e prestou socorro ao homem em crise convulsiva, encaminhando a Santa Casa de Piuí. Não houve feridos, apenas danos materiais. O motorista do Fiat Palio foi multado por dirigir sem possuir carteira de habilitação.